O primeiro motivo da geral ignorância sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade deve-se talvez às suas próprias manifestações, muito pouco sensíveis e, por isso mesmo, muito pouco perceptíveis para a imensa maioria dos homens. Todos conhecem bastante bem o Pai, é adorado e amado, como poderia ser de outra maneira. Suas obras são palpáveis e estão sempre presentes a nossos olhos. A magnificência dos céus, as riquezas da terra, a imensidão dos oceanos, o ímpeto das torrentes, o rugir do trovão, a harmonia maravilhosa que reina em todo o universo e outras mil coisas admiráveis repetem continuamente, com soberana e eloquência e, ao alcance de todos, a existência, a sabedoria e o formidável poder de Deus Pai, criador e conservador de tudo quanto existe. Conhecemos, adoramos e amamos imensamente também ao Filho de Deus. Seus predicadores não são menos numerosos nem eloquentes que os de seu Pai Celestial. A história tão comovedora do seu nascimento, vida, paixão e morte, a cruz, os tempos, as imagens, o cotidiano sacrifício do altar, suas numerosas festas litúrgicas, recordam a todos continuamente os diferentes mistérios de sua vida divina e humana. A Eucaristia, sobretudo, que perpetua sua presença real, embora invisível, nesta terra, faz convergir para ele o culto de toda a Igreja Católica. Mas, com o Espírito Santo, as coisas ocorrem de maneira muito diferente. Embora seja verdade que, como disse admiravelmente São Basílio, tudo quanto as criaturas do céu e da terra possuem, na ordem da natureza e na da graça, provém dele do modo mais íntimo e espiritual. A santificação que opera em nossas almas e a vida sobrenatural que difunde por todas partes escapam em absoluto à percepção dos sentidos. Nada mais visível que a criação do Pai e nada mais oculto que a ação do Espírito Santo. Por outro lado, o Espírito Santo não se encarnou como filho, não viveu nem conversou visivelmente com os homens. Apenas três vezes manifestou-se sob um signo sensível, mas sempre secundário e passageiro, em forma de pomba sobre Jesus ao ser batizado no Rio Jordão, de nuvem resplandecente no Monte Tabor e de línguas de fogo no Cenáculo de Jerusalém. A isto se reduzem todas suas teofanias evangélicas e nenhuma outra, parece, teve lugar ao longo da história da Igreja, pelo que sabiamente proíbe a mesma Igreja representá-lo sob qualquer outro símbolo. Os artistas não dispõem aqui de uma variedade de possibilidades representativas, só dois ou três símbolos, e estes, bem pouco humanos e nada divinos, são os únicos que podem oferecer a piedade dos fiéis para conservar a memória de sua existência e seus imensos benefícios.